Nossa vida melhor estar de volta para um momento muito especial, momento muito íntimo, viu? Momento nosso. Mulheres. A gente vai tirar as dúvidas em relação à saúde da mulher. Isso eu acho que é precioso mesmo, porque eu sei que muitas vezes você não tem acesso a um ginecologista. Às vezes você tem acesso, mas tem constrangimento e ok, aqui você não precisa nem se identificar. Às vezes você quer uma outra opinião, isso tudo vai ficando mais difícil. Às vezes você já tem o seu ginecologista de confiança, mas você descobriu alguma coisa que você deixou de cabelo em pé e nem precisa, talvez. A gente vai falar de mioma, de pólipo, de cisto. Então fica à vontade aqui para realmente participar e perguntar. Para sabermos um pouco mais sobre tudo isso, até mesmo sobre aquelas outras doenças mais comuns, é que a gente recebe o nosso querido ginecologista e obstetra, mais conhecido como Dr. Segonha. Ele foi médico da Nossa Eterna Pimentinha Elis Regina, ele fez o parto do Pedro Mariano e da Maria Rita, também fez o parto do filho do Pedro Mariano e está aqui com a gente hoje, queridíssimo Cláudio Basbão. Que honra recebê-lo, doutor. Querida, muito obrigado. Seja muito bem-vindo, viu? Mais uma vez, muito obrigado pelo convite. Bom, falei dos problemas femininos como um todo, mas existe algum mais frequente que praticamente todas as mulheres têm ou vão ter? Bom, o ambulatório e o consultório de ginecologia é uma parafernália, tem de tudo, não é? Mas talvez para dar um certo foco, o que é que faz a mulher procurar muito a consulta são as dores, os quadros dolorosos e os sangramentos uterinos anormais, as irregularidades menstruais, além dos corrimentos, isso já é uma outra história. Mas focando nesse sentido e tirando essa questão dos corrimentos, eu acho que é a dor e o sangramento anormal que leva a mulher muito frequentemente, porque assusta. Assusta. E qual que é a principal causa da dor? A dor ginecológica, a dor pélvica, que é importante, a sua pergunta é muito importante mesmo. Porque toda mulher que tem dor no baixo ventre, ela acha que é problema ginecológico, mas a pélvica, lá em dentro, tem tudo. Tem bexiga, tem intestino, tem músculos, tem tendões, ligamentos, ossos, vértebras, ou seja, a dor pélvica, ela é uma dor que não necessariamente é ginecológica. A gente tem uma imagem dessa região pélvica? Sim. Para que a gente possa entender aí um pouquinho o que é que tem. Pode colocar a imagem para a gente entender o que o doutor acabou de falar, né? Que tem aí um pouco de tudo. Então, nessa imagem que a gente vê, parece uma perazinha, né? Uma bolsa ali, aquilo é o útero. E as bolinhas, as bolinhas brancas são miomas, né? Que são pequenas formações ou grandes formações, que pode ser uma, que pode ser dezenas, que se distribuem nas fibras do músculo uterino. Dá para se ver ali, aquela forma de pera, ele é oco, dentro tem o endométrio, que é de onde vem a menstruação, descama, né? Então, se a mulher tem no seu útero, das paredes uterinas, essa deformação e ela empurra para dentro, vai mexer com sangramento e vai criar dor. A gente tem outras imagens, porque eu queria mostrar mesmo uma outra que desse para ver o que é que tem dentro dessa região pélvica da mulher. Então, veja bem, aqui é um útero que não tem mioma, tá vendo? É bonitinho, uma perinha, né? Muda a imagem, depois a gente vai falar de útero. Vai passando aí, deixa eu ver se eu consigo a imagem que eu quero. Sim. Aí... Aqui é um ovário e um pedacinho de trompa, mostrando o ciclo ovariano e os ovários policísticos, não é? Ah, a gente tem aqui. Temos aqui, exatamente. Posso mostrar, vamos mostrar aqui. Começo por aqui. Vejamos isto aqui. Aqui é um útero na sua dimensão normal. Tem gente que pensa que, mas é só isso? É. O útero tem 7 centímetros, desde o colo, aqui embaixo, até o fundo dele. Então, isto é um útero normal, é uma pera. Dentro, ele é oco, tem a cavidade endometrial. De dentro disso, da descamação deste tecido interno, desce pelo colo, sai pela vagina e se exterioriza. Isto é a menstruação. A frustração de um útero chorando porque não engravidou. Vamos ser românticos, não é? Então, isto é o normal. Agora, imagine você, se dentro desta massa alterina, em vários pontos ou em um deles, houver uma deformação, empurrando, por exemplo, o endométrio. Ele está sofrendo, vai causar sangramentos anormais. Se esse endométrio crescer, começar a crescer para dentro, só o revestimento formar uma bolinha, que não é muscular, que o mioma é músculo, vai formar um pólipo. O pólipo é uma excrescência que cresce do endométrio, forma feito uma bolotinha na superfície do endométrio. causa sangramento e pode causar dor. Funciona como corpo estranho, não é? Então, isto são causas que levam a dor e sangramento. Agora, aqui, nessa região, então, aqui a gente está bem, está bem, como se fosse no corpo humano mesmo. Exatamente. Então, atrás da vagina, tem útero. Agora, aqui para cima, aí pertinho, o que que tem? Aqui na frente, você vai ter quem? A bexiga. Tá. Então... Que também pode causar uma dor nessa região pélvica. Pode, ela está com cistite, ela tem dor aqui. Aqui tem todos os ossos, ligamentos, vértebras, intestino, aqui por trás, sai o reto e o ânus. Quer dizer, tudo que está aqui dentro pode causar. Se há uma relação com o período menstrual, você vai dizer, olha, isso tem relação com a história ginecológica dela, né? Agora, quando esta mulher apresenta processo inflamatório, ela teve uma doença sexualmente transmissível, ela tem a coisa que mais dá dor mulherada, atenção, dor pélvica, sobretudo relacionada com período menstrual, dor alcoito, dor na hora da relação, dor de endometriose, que é um tema que merece um capítulo à parte. É a grande causa de destruição de órgãos e de grande sofrimento e de infertilidade na mulher. Então, a grande causa de dor intensa seria a endometriose. Para a gente focar, hoje, miomas, pólipo que sangra e também cistos de ovário que ficam do lado. Isto é o ovarinho. Aqui, nesta figura, olhando neste ângulo, dá para se ver vagina, púbis. A vagina devem, segue o seu caminho e, ao fundo, dá para ver o colo do útero, de onde se colhe o Papa Nicolau, a cavidade uterina, dá para se ver, e este lado que sai uma trompa e a trompa do outro lado. Que é o ovário. Trompa e ovário. Ovário e trompa. Exatamente. Essa é a anatomia normal, que muitas mulheres, infelizmente, não conhecem e que eu acho que sempre o ginecologista, nas jovens, quando elas começam a menstruar, precisem ir no ginecologista para ter noção, informação. É, saber o que é o corpo, né? Saber como é que... Por isso que eu quis tanto mostrar a imagem, mostrar de forma bem clara e lúdica, assim, para você entender o que é que tem aqui dentro. É seu corpo, você precisa conhecer o seu corpo. Isso é muito, muito, muito importante. Para poder cuidar dele. Claro. Para poder cuidar. Então, nessas meninas, Cláudia, eu vejo assim, orientação sexual, orientação das doenças, orientação da higiene pessoal e entender sua anatomia. Eu tenho mais de 50 anos de profissão, posso dizer para você que nós vemos mulheres que já deram à luz duas, três, quatro vezes, senhoras menopausadas, que não têm a menor noção da sua anatomia. E como não conhece, não sabe se cuidar. Seu programa é importante para esclarecer e informar ao público. É muito importante. Muito obrigada. Tem tantas perguntas aqui, doutora. Eu vou começar a fazer. Se o senhor sentir necessidade de fugir um pouquinho das perguntas, fica à vontade. Mas só para ajudar quem já está em casa lá esperando, né? Sim. A nossa querida Terezinha, ela é do Alagoas e ela quer saber, Cláudia, tomar hormônio por muito tempo pode causar câncer? Terezinha, né? Terezinha, não há uma relação direta. Apenas quem tiver uma predisposição, quem tiver geneticamente um traço que pode levar ao desenvolvimento disto, ou excessos de hormônio, você pode criar realmente problema. Hormônio é tratamento que exige absolutamente orientação médica profissional com competência e conhecimento. Não é porque ele é doutor que ele vai receitar. Muitos clínicos... Não vai adiantar ir num médico de garganta que diz que toma hormônio, né? Não adianta ele procurar um ortopedista que vai dizer que toma hormônio. É médico que conhece a terapêutica hormonal. E o Terezinha... Perfeito. A Paula é de Campina Grande, ela fala... Cláudia, boa tarde, adoro o seu programa, não perco nenhum dia. Como estou pensando em engravidar, gostaria de saber quais são os exames que eu devo fazer. Bom, há um protocolo de laboratório. Primeiro, avaliação clínica. Nós, médicos, sempre dizemos e ensino sempre aos meus alunos, é assim. A clínica é soberana. Ou seja, a primeira coisa é o exame clínico, ver se você está bem, anatomicamente bem, exame de mama, exame abdômen, ver se o seu estado geral é bom, se você não é hipertensa, não é diabética, não tem doenças crônicas associadas, né? E não é o laboratório. Ah, vou ficar grávida, vou fazer exame. Não é isso. O exame é clínico, vê as condições que ela tem para isso. De repente, ela está com uma doença infecciosa ou uma doença sexualmente transmissível, não pode engravidar. Vai fazer exame de secreção. Exame de sangue, sim. Vai pesquisar sífilis, vai pesquisar as hepatites, o HIV, né? Pode pesquisar o Papa Nicolau para pesquisar se há um HPV, né? Toxoplasmose, o tipo sanguíneo, exame de urina, hemograma, ver se ela não está com deficiência de ferro. Em resumo, uma avaliação geral e específica para a gravidez. Muito bem. E, Paula, queria dar parabéns pela sua pergunta, porque também serve como alerta para todas as mulheres. E lembrando que, de fato, tem que ser um ato pensado, né? Gerar um filho, não é? Ah, é a ordem natural da vida, casei, tá, vou fazer. Não, legal parar, pensar, se planejar e lembrar também que filho é para sempre, que é uma responsabilidade muito grande colocar uma criança no mundo. A gente coloca uma criatura e tem que transformar essa criatura num filho de Deus e num cidadão feliz. Então, isso é uma grande missão. Parabéns por você estar planejando ela. Parabéns mesmo pelo seu comentário. É isso mesmo. Não é só estar fisicamente preparada. Ela precisa saber se ela está em condições de exercer a sua maternidade. Se na integração dessa criaturinha num contexto familiar, ela e o marido, isso vai ser uma coisa boa naquele momento para ela. Então, isso é muito importante. A Aline, do Rio de Janeiro, gostaria de saber qual é o melhor tratamento para a síndrome do ovário policístico. A síndrome do ovário policístico depende... Primeiro, explicar o que é os ovários policísticos. Nós temos, inclusive, uma imagem para mostrar, mas o ovário policístico você vai ter ali... Dá para observar o ciclo. O ciclo ovariano, está vendo? Seguindo aquilo é o ovário, aquela coisinha meio parecendo uma nozinha. Aquela minhoca é uma trompa, que ela beija o ovário na hora da ovulação. Ali é o ciclo, dá para ver o caminho que um folículo, que a mulher nasce com ele, ele evolui, evolui, vai indo para a esquerda, ele não rompeu. Ele vai formando, cada folículo ele fica fechado. E aquilo fica uma saroca de cistos pequenos, este ovário policístico, com todo o seu cortejo de infertilidade, irregularidade menstrual. E associa-se uma série de outros fenômenos, que é pele oleosa, acne, enfim, cada caso é um caso. E tem como tratar? Tem como tratar. Trata-se com medicação, indução de ovulação e hoje praticamente está banido, mas em certos casos você pode chegar a ir à cirurgia. Técnicas de fazer alguma, vamos chamar quase que acupuntura cirúrgica por videolaparoscopia. Isso está jogado para situações muito mais isoladas hoje. Medicamentos existem, induz ovulação e as chances de engravidar são muito boas, muito grandes. Que bom, está vendo? É boa notícia, né? É boa notícia. Vai ficar apavorada porque tem tratamento. Doutor, eu queria te pedir licença e te pedir, com todo respeito, dois minutinhos e eu volto aqui já. Todo. Tá bom? Vamos continuar então com o doutor Cláudio Basbal. Claro. Tantas perguntas, eu fico feliz porque eu sei que as meninas aproveitam a oportunidade aqui, elas ficam muito gratas. Que bom. A Elaine, por exemplo, de Cubatão, ela diz assim, doutor, eu fiz quimioterapia e tomo tamoxifeno e minha menstruação não veio até agora, faz um ano. Isso é normal? Sim, o tamoxifeno é uma forma quimioterápica de bloqueio. Então, o que vai acontecer é exatamente isso, ele é um antiestrogênico. O seu médico deveria ter esclarecido que, de fato, o tamoxifeno é utilizado para diminuir a produção dos estrógenos pelos ovários. E se não tem estrógeno, não vai crescer endométrio e a menstruação para. O uso do tamoxifeno, inclusive, requer um controle do seu revestimento interno do útero, que é o endométrio, conforme já falei, que é exatamente essa parte rosa de dentro do útero, que muitas vezes ele se espessa e se fibrosa com o uso do tamoxifeno. Mas o tamoxifeno é para parar a produção hormonal que estava associado à sua doença pregressa. Ok. Próxima é da Antônia, ela é de Imperatriz, lá no Maranhão. Ela fala assim, estou com um mês e 13 dias que ganhei neném. Foi parto normal, meu corpo ainda está todo dolorido, ainda tenho sangramento, só que vem aos poucos e é de uma cor escura. Será que isso é por causa do parto ou não? Claro, o que você está tendo, filha, é o normal, é o fisiológico, chama-se lóquios. Se você pensar que a cavidade uterina, onde estava o bebê morando, vivendo esses meses, onde tinha uma placenta agarrada na parede desse útero, onde rompeu a bolsa ou cesárea, descama o endométrio normal, que se forma e desaba todos os meses num ciclo regular. No pós-parto, ele foi todo para o brejo, fica murcho. A mulher não está produzindo ainda estrógeno, os ovários estão dormindo, ela está amamentando. Então, fica careca lá dentro. E nessa fase de descamação total, fica área cruenta, como uma ferida que baba uma aguinha rosa quando você rala numa pedra e saiu. Isso vai lentamente epitelizando. Isso é o normal. Num pós-parto, é sangramento imediato mais vivo. Depois, o útero contrai, o revestimento vai se fazendo e esses lóquios, essa água de carne lavada que vai ficando cada vez escura, escura, escura e depois quase que uma aguinha amarelada. Isso é o fisiológico e dura em torno de até 50 dias, mais ou menos. Maravilha. Eu gosto tanto de ouvir o Dr. Claudio falando porque é de uma segurança, de uma experiência tão grande. E agora tem uma pergunta que vai atingir a maioria das minhas telespectadoras. Que eu sei que tem a turma aí que já está chegando na menopausa, já entrou, está no climatério e essa pergunta está relacionada a esta fase, viu? Então, obrigada pela colaboração. Nilza, de São Vicente. Ela fala assim, eu conto com 65 anos, ainda tenho suores e calor. Eu posso fazer uso de hormônios, além de uma pequena quantia de testosterona para dar um up? Olha, filha, a medicação hormonal para o combate a esses fogachos, que são essas ondas de calor que você apresenta, geralmente duram mais ou menos, é um tratamento por uns 4, 5 anos, muito difícil a gente precisar, na fase que você está de 60 e tantos anos, é usar hormônio para isso. Tem que se fazer com muito cuidado, em pequenas doses e ver se responde. Geralmente, pode estar associado mais talvez a um quadro ansioso, a própria aceitação da sua condição climatérica, se trata às vezes com certas antidepressivos e pequenas doses, não que você esteja deprimida, não, mas essa droga, ela tem um efeito que talvez beneficie. E existem certas substâncias que são fitoterápicos que beneficiam em ondas de calor. Tem gente que responde bem a certos produtos à base de amora ou coisa parecida. Depende muito de cada um. Eu não ousaria pegar uma paciente com mais de 60, 65 anos e ficar dando hormônio para dar calor, para tirar o calor. A gente usa outros recursos, eu preferia evitar. Perfeito. Eu estou vendo aqui que tem muitas perguntas parecidas relacionadas às dores cólicas menstruais. Muitas meninas, muitas mulheres. E me chamou a atenção que tem um pai aqui, o Edson, de São Paulo, querendo saber, porque ele diz que a filha de 15 anos, quando menstrua, ela chega a desmaiar de dor. E ele está perguntando, isso é normal? Existe essa possibilidade? Ele está preocupado, a filha de 15 anos desmaia sempre que está menstruada. Eu vou ali dar um outro recadinho? Não, vou ficar aqui. Mas eu vou rodar esse recadinho e aí o senhor responde já já, tá bom? Claro. Então pode ir. A gente está ajudando a muitas mulheres e me chamou a atenção uma pergunta repetida aqui. Tem muitas perguntando sobre as cólicas menstruais. Mas o Edson está preocupado com a filha dele, que diz, ele que tem 15 anos e ao menstruar sempre desmaia de dor. Isso é normal, doutor? Olha, Edson, parabéns. Esse é um pai, viu? Esse é um pai. O importante não é só ser pai, né? É participar. E você está levantando uma questão muito importante. Uma adolescente que está com dor menstrual, nesse nível que você menciona, ela precisa ser muito bem investigada. Precisa-se fazer uma avaliação clínica e de imagens. Porque a possibilidade dela estar desenvolvendo endometriose é muito grande. Como já mencionei, a endometriose é uma doença progressiva, uma doença destrutiva, que pode levar, além das dores, a infertilidade, a uma dificuldade brutal na vida profissional, porque falta o trabalho, sofre horrores. E a vida sexual é muito prejudicada, não que a sua filha tenha este futuro negro, mas se ela for investigada e tratada precocemente, nós estaremos em condição de evitar o futuro negro que a endometriose pode causar. No nosso meio, no Brasil, leva até 10 anos para que, desde os primeiros sintomas, uma moça descubra que ela tem endometriose. Até mais. Elas começam na adolescência com quadro doloroso, quando começam a tomar pílula, enganam o sintoma, e quando elas querem engravidar na casa dos seus 20 e tantos anos, chegando aos 30, elas já são inférteis. Então, meu caro Edson, leve sua filha para uma avaliação muito cuidadosa para dar um bom diagnóstico para ela. Nenhum ato fisiológico deve doer. Fazer cocô não dói, fazer xixi não dói, fazer menstruar não dói. Pode ter algum desconforto. É assim que é a vida. Lindo isso. E eu fico emocionada de verdade, gente, de imaginar que a gente pode agora estar salvando o sonho de algumas mulheres, né? Que querem ser mães, que querem ter direito à maternidade. Então, a gente está levantando aqui essa causa que é tão séria. Mas eu vou te convidar, doutor, para voltar, para a gente ter um programa só sobre endometriose, porque eu acho que merece. É um assunto sério, é um assunto que realmente a gente precisa tratar aqui, assim, minuciosamente, para esclarecer todas as dúvidas. Vamos continuar, então? Aqui a nossa telespectadora não quis se identificar. Ela disse que tem 37 anos e ela falou que ela queria saber se pode tomar remédio para não menstruar mais, se isso tem algum risco. Cada caso é um caso, minha filha, não é assim, não é panaceia universal. Pode tomar, todo mundo pode tomar hormônio? Não. Todo mundo pode tomar remédio para parar a menstruação? Não. Não é? A menstruação é um ato funcional que permite balizar até a saúde da mulher, não é? As irregularidades menstruais, às vezes, podem detectar doenças crônicas que estão se apresentando, como, por exemplo, uma insuficiência tiroidiana. A mulher começa a ter uma irregularidade menstrual. Então, não é para todo mundo. Se tem muito desconforto, se não tem uma causa grande para dor, se ela tem uma sintomatologia até psicológica, emocional, de tensão premenstrual que enlouquece, eu vou dizer, ótimo. Então, bloqueia essa menstruação e você vai ter uma qualidade de vida. Medicina não é uma terapêutica única para todo mundo. Você tem que ter, individualizar, tem que conhecer a pessoa. Eu parto do seguinte princípio. É mais importante você conhecer a pessoa que tem a doença do que conhecer apenas a doença que a pessoa tem. Muito bom. Vamos continuar aqui. A Vivian Pazzini, ela é de São José do Rio Preto e ela pergunta, por que quando estou menstruada eu tenho enxaqueca, boca amarga, tontura e fico com estômago ruim? Olha, fica muito difícil. Você tem isso. Compete que você faça uma avaliação dos porquês. O quadro menstrual, ele envolve muito a produção de uma substância chamada prostaglandina. A prostaglandina pode causar cólica, dor, aceleração do intestino, dor de cabeça, náusea e aí você poderá tomar alguma medicação, uma antiprostaglandina e essas substâncias poderão minimizar ou até mesmo poupar você deste quadro que você apresenta sempre. Ok. A Alessandra, ela é de Bastos, São Paulo, ela quer saber o seguinte, é normal engravidar e menstruar ao mesmo tempo? Não, não. Evidentemente, como nós já falamos e já mostramos aqui no útero, o útero tem o endométrio, menstruação é a descamação. Uma mulher grávida que sangra, primeira coisa, preocupar-se que está havendo uma patologia. Patologia é, primeiro quadro a pensar é ameaça de abortamento. Ou ela está grávida mais avançada, ela pode estar tendo um descolamento de placenta, ela pode estar tendo uma placenta baixa, enfim, algo que não vai bem. Sangrar durante a gravidez requer diagnóstico preciso, clínico e de imagem. Ok, vamos continuar. Dá tempo ou parou? É? Bom, então eu vou fazer o seguinte, não vou fazer pergunta, mas eu queria uma consideração final, doutor. Um recado para todas as nossas meninas. Tá. Pode falar, o tempo é seu. Então, assim, se puder deixar uma mensagem para jovens, para não muito jovens, enfim. É fundamental a medicina preventiva, é fundamental que a mulher se cuide, não só cuide do cabelo ou cuide das unhas, mas ela tem que cuidar do seu corpo com muito respeito. É o nosso templo maior, é o nosso corpo. Então, os controles periódicos que vão poupar você de agravar algum fenômeno anômalo que está surgindo, compete através da avaliação clínica, que eu recomendo semestral, dependendo do histórico familiar e do histórico dela, ou no máximo a cada ano. Uma avaliação, dependendo da idade, eu não vou mandar uma menina de 18 anos ir à busca de um diabetes ou outras patologias ou de hipertensão. Não faz parte dessa faixa etária dela. Cada jovem, cada fase da vida, não é? Na fase do período fértil, no climatério, na menopausa, nós vamos adaptando as nossas avaliações ao estado de cada pessoa. Fundamental, não deixe de procurar o seu médico, sempre. Você vai agradecer muito. Obrigada, doutor Cláudio. Uma honra para a gente, uma alegria recebê-lo, viu? Muito obrigado. Doutor Cláudio Bosbaum, ele está no promatrix.com.br. No Facebook é Facebook Promatrix Clínica. E aí você pode até ligar no 011 3045 1442, tirar dúvidas. Enfim, vai ter um papo com esse querido aqui. Muito obrigado. Até a próxima. Querida, muito obrigado. Ansiosa. Vamos voltar para falar de endometriose? Vamos. O outubro está chegando também, por incrível que pareça, mas o outubro é um mês rosa. A gente tem que lembrar também de falar de mamas, né? Como não.